O projeto de lei aprovado pelo Parlamento Ucraniano garante maior autonomia para as regiões separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia, além de prever eleições locais em 7 de dezembro. Os deputados aproveitaram o pleito para também aprovarem uma lei de anistia para os combatentes envolvidos no conflito entre Ucrânia e Rússia. No entanto, a medida só vale sob certas condições. Desde o dia 5 de setembro, está em vigor um cessar-fogo. Apesar disso, os últimos dias foram marcados por novos bombardeios e mortes, o que enfraqueceu a trégua, que já deixou ao menos 2.700 mortos. As regiões de Donetsk e Lugansk têm um projeto de lei sobre um Estatuto Especial, que compreende a instauração de um governo autônomo provisório de três anos a partir da adoção do texto. A medida foi aprovada com 277 votos a favor no Parlamento e comemorada. O governo de Kiev afirma que estas propostas abrem caminho para uma descentralização, o que garante a soberania, a integridade territorial e a independência da Ucrânia. Os separatistas anunciaram que rejeitaram a oferta de Kiev por mais autonomia e exigem a independência. Na França, o Parlamento Europeu também ratificou o acordo com 535 votos a favor, 127 contra e 35 abstenções. O presidente ucraniano Petro Poroshenko celebrou a medida. Ele prometeu que irá instruir seu governo a adotar o plano de cumprimento do contrato a partir desta quarta-feira e que a lei irá entrar em vigor desde o primeiro minuto. O pacto foi assinado em junho deste ano como um ato simbólico e inclui capítulos políticos e econômicos. Já os aspectos comerciais não vão entrar em vigor até dezembro de 2015, porque a Rússia se opõe e a questão será discutida.